Crise? O que é uma crise? Também na Copa do Brasil em 2014, a FIFA de Sepp Blatter vai fazer novamente lucros bilionários. E para isso, os mais pobres serão despejados e explorados. Isso não pode diminuir a euforia do Sr. Blatter. Ou sim, pode? A Peach manifeste a sua opinião a Sepp Blatter em fairworldcup.org.